Música 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 Se você quer ver o que vai acontecer Que vai fazer o que vai acontecer É que não pode dizer Como você quer ver o que vai acontecer Que vai acontecer Que vai acontecer Para provar o mundo Música Somos nos reuniões, nos vamos nos reuniões Todo mundo sabe que é o e o o o o o Fui que muda, que é o que parece que é o o o o o o o Todo mundo sabe que é o e o o o o o o o o O que parece que é o o que acontece Levante-feira de que é o Senhor marie Todos juntos sem os reuniões Temos como salvado Queremos nossos hombros Em todos somos vampiros Para que simpanha que é o que é o que é o que é o Arrokenemos e nos reuniões Nosvos não nos levantaram Todo mundo sabe que é o e o 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 Fiquei chanje katie Bens qui pare pôl marie Tout mundo se eou eou Fiquei a demisione Fiquei chanje 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 Fiquei chanje